Muito bem, Dona Mari Verdã. Meio-dia e quarenta e dois. Meio-dia? Quarenta e dois. Quero só ver. Sem delongas. Tá. Vamos saber agora quem é o Brasil. Eu tava dançando? Como é que eu tava mesmo? Nossa, a gente é muito dançarino, né? Mari Verdã, baquetas, prepare, que rufem os tambores. Pois vamos conhecer a pessoa que vai levar duzentos reais. É só tocar a bateria, não é pra baixar ninguém, não. Você tá recebendo um corpo aí, ó. Cleide da Silva. Cleide! Parabéns, duzentão seu, minha amiga, pra você aproveitar esse feriado. Cleide, ó, você tem um período da tarde de hoje pra mim buscar o seu prêmio, tá? Se não, só sexta-feira. Um beijo, gente. Bom feriado. Beijo, bom feriado pra vocês e até amanhã. Tchau.